No bairro Santo Antônio, em Governador Valadares, é, lá era, tá falando de Maiuiri, né? Não tô falando do outro Santo Antônio, que é Governador Valadares. Um homem suspeito de ser o autor de uma tentativa de homicídio no bairro de Lutz. Ele foi preso. Com ele foram apreendidas armas de fogo, munições e drogas. A ação policial faz parte da Operação Bravo Torres, né? O tenente Marco Aurélio Oliveira, ele participou da ocorrência e vai contar pra gente. Põe ele pra falar aqui, Jairão. Bom, durante o início do turno aí, recebendo suborvações, sobre a questão de um indivíduo envolvido em homicídio na cidade em data pretéritas, e que mesmo estaria fazendo comércio de tráfico de drogas numa residência no bairro Santo Antônio. Conforme conseguimos apurar a informação, contar a melhoridade do local, juntamos as equipes e fizemos o cerco ao local homicídio, este indivíduo. Onde conseguimos aí, com êxito e com supremacia de força, fazer a abordagem, a contenção e a localização, junto com ele, de uma arma de fogo, municiada e material de drogas e dinheiro na casa. Devia ter uma vasta carreira criminal, mais uma vez preso pela polícia militar, mais uma vez entregue à disposição da justiça. É, vasta carreira criminal é duro, né? Mas é uma realidade, né? É, o sistema de aplicação da lei no Brasil é bem esquisitão. É.